Corpo quente, te dou prazer Baby, hoje você perde a linha Vem, sai que cê vai ver Como é fácil tirar essa calcinha Camisa 10 num brasa Só lançando o gol de placa Nessa dor de uma diabo Ela quica, ela mama, dá trava na vara Cheat, gostosa pro beat Ela quer repetir, nós dois na suíte Fuma no rachite Depois fica na onda, se acaba Sobe e desce, gostoso e não para Nem ligar seu vizinho, repara Seu gemido, ouvido pela NASA Yeah, yeah, só love, baby Sempre me chama Quando tá carente, nós sobe na cama Tô vivendo essa vida, bandida Pior que nem comecei ainda Essa bunda gigante, vicia Olha como faz essa menina Love, baby Sempre me chama Quando tá carente, nós sobe na cama Tô vivendo essa vida, bandida Pior que nem comecei ainda Essa bunda gigante, vicia Olha como faz essa menina Baby, olha na minha cara Beijo, pisco, se não para Se eu e tu temos futuro, isso já são outros assuntos Eu tô a viver ocupado, avisa no teu namorado Que a relação é em três, mas não vamos discutir juntos Acenda blunt, vem dançar funk Abre a boca pra provar do espumante Não sou teu dame, nem me importo tanto Tenho adorado essa vida de amor Meu corpo é cocaína Baby, tu sniffa Eu sou teu papi, tu mamacita Da forma que tu sentas pra cima e pra baixo Devia ser filha da Mia Khalifa Vou me ver sentir a vibe now Vamos lá em Swine now E vamos relaxar no jacuzzi É só confusa Tira essa blusa Usem minha blusa, yeah, yeah Baby, you know Nós dois, é show Vem cá, very slow Vou-te deixar marcas no corpo Baby, you know Nós dois, é show Vem cá, very slow Vou-te deixar marcas no corpo So love baby, sempre me chama Quando tá carente, nós resolve na cama Tô vivendo essa vida bandida Pior que nem comecei ainda Essa bunda gigante, vicia Olha como faz essa menina Love baby, sempre me chama Quando tá carente, nós resolve na cama Tô vivendo essa vida bandida Pior que nem comecei ainda Essa bunda gigante, vicia Olha como faz essa menina Yeah 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 Tchau 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 Tchau